Otávio, aceita? Não quero nada não. Ainda bem, sobra mais. Otávio, quer? Não, não quero nada não, mas já falei. Ainda bem, sobra mais. Eu já falei que eu não quero nada! Não quero! Fala direito comigo! Bom dia, família! Bom dia, gente! É pra mim? Tá vazio, irmão! Tá vazio, você andando no lixo na mão? Ai, meu Deus. Otávio, você não vai terminar de tomar café logo, não, Otávio? Mano, que brincadeira é essa? Você tá de brincadeira com a minha cara? O pessoal fala... Os seguros falam que eu sou frango, mas esse bando sem o que faz. E aí, ó... Vocês falam que essas brincadeiras não estão gostando disso, não. Gente, façam figurinhas do franguinho do kawaii. O franguinho do kawaii. Gabriel, filho, filho, filho. Vamos sair logo, antes que eu tava viajante. Vamos lá, vamos fazer as compras na rua. Entra, entra, entra. Rapidinho, eu vou olhar se ele não tá por aqui. Entra. Oxe. Que isso? Vamos no outro carro. Vamos no outro carro, vamos no outro carro. Gente, esse Otávio, ele persegue a gente. Meu Deus do céu. O Gabriel terminou o treino agora. E aí, filhão, como é que foi o treino? Foi bem ruim, né? Por quê? Porque não tem treino bom, é tudo ruim. Tudo dói o braço. Aí, amor. Olha aí, amor. É um franguinho. Gente, esse é o Gabriel, gente. Olha lá. Diz que o treino foi ruim porque tá doendo o braço. Jesus amado. Gente, o que o Otávio tá fazendo, gente? Olha lá. Uma música pra Jennifer. Love Jennifer. Love Jennifer, gente. Ah, rapaz. Uma música pra Jennifer. Nossa, irmão. Vai pra net, vai pra net. Foi. Otávio, vem aqui agora. Cuidado, menino. O que que foi? O Tarciso tá falando aqui que vai vender o número de telefone do Estevam por 50 reais. Foi você que passou o número pra ele. Foi eu que passei pra ele. Quem foi que passou? Eu vou mandar mensagem aqui pra ele agora. Manda mensagem pro Tarciso agora. Isso é errado. Eu não confio no meu irmão. Vamos ver. Caramba, velho. Ele acertou. Olha. Eu não confio no meu irmão, gente. Confia, confia. Não confio. Peraí. Que isso? Que é bom de mira. Eu confio no meu irmão. Vamos lá, gente. Prepara, meu mano. Tá preparado? Eu não confio no meu irmão. Não confia? Não confio. Tá preparado? Você tá velho, tá ruim, time? Que que é isso? Ele jogou um pacote de fralda em mim. É hoje que eu pego esse meu irmão. É hoje. Otávio. Oi, mano. Chega mais. Tô indo. Tudo tranquilo? Vem, tranquilo. Beleza? Tranquilo, beleza. Preparei pra gente aqui um leitinho. Sério? Bem gostoso. Tá? Ah, sim. Eu sei que... Ah, não, mas eu não quero leite, não, cara. Quer não? Quero leite, não. Bebe um pouquinho aí, cara. Já que você fez pra mim, eu vou aceitar. Peraí, mano. Só pega aquilo ali pra mim ali. Pra ver se você tá mais perto. Pega ali pra mim, fazendo favor. O quê? Isso. O quê? Não, não. Ah, não, eu confundi. Tava vendo coisa, tava vendo coisa. Pode continuar. Confundiu? Aham. Certeza? Sim, sim. Colocou bastante açúcar? Tá, tá bem docinho. Não tá bom, então. Bora beber, bora beber. Vamos? Bora. Beleza? Bebe tudo. Muito bom. Bebe aí também. Não, pode beber mais. Não, me acompanha aí. Me acompanha. Me acompanha. Pode beber. Ah, um brinde. Vamos brindar, né? Nesse momento especial. Não é tudo de que a gente bebe leite junto, né? Tá gostoso? O seu... Tá bom, né? Nossa, ó. Do jeitinho que eu gosto. Peraí, você tá bem, mano? Você sabia que eu troquei uns copos, né? O quê? Você acha que eu não vi você colocando veneno, né? Você acha que eu não vi, né? Você acha que eu sou bobo, né? Eu te chamei pra se comando, eu disse, é pra pelejar. Pra pelejar. Pra pelejar. Gente, eu bati 4.2 milhões agora. De novo? Pelo amor de Deus. Até eles não estão jovens. Até seus irmãos, vambora, gente. Vambora. Vamos lá no chão. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá no chão. Chega, chega. Credo. Bora, bora. Tá, viu? Oi, mano. Chamou a Jennifer pra vir aqui hoje? Chamei. Ela já tá vindo já. Ela falou só pra gente esperar. Ela tá se arrumando. Ela mandou mensagem mesmo. Mas quem deixou você chamar ela? Ué, e precisa deixar? Não precisa autorizar as mãos de vocês? Eu tenho 22 anos. Você tem 22 anos, mas a casa não é sua, tá? Ó, já traz o meu sorvete, hein? Camada dupla de chocolate, baunilha e maracujá. Você não vai descer? Não, vou descer, não. Traz o meu sorvete. Espera que eu vou trazer um sorvete pra você, tá? Gente, vocês acham que ela vai trazer ou não? Coloquem nos comentários. Olha lá.